Salve alguém no meu canal, aqui é o macros game, macros game, tô trazendo uma dica pra vocês, desculpa a qualidade aí que eu tô segurando com uma mão e eu tô jogando com o outro, entendeu? É cachorro, mesmo na hora de assistir ele aqui, se eu tô gravando, deixa a questão. Quem gostou de assistir aí, compartilha, se inscreve, meu primeiro vídeo que um inscrito me mandou gravar, entendeu? Meu primeiro vídeo, beleza, deixa o like aí, vai chegar 5 mil inscrito aí, beleza? Não, 5 mil inscrito não, vai chegar a meta, subir a meta, põe o meu inscrito, entendeu? Quem não subiu um inscrito, eu não vou, eu vou gravar, hein? Aí quem subiu um inscrito, eu vou arrumar um cachorrinho, não na vida real, aqui na cidade mesmo, entendeu? Da família gamer, entendeu? E quem gostou, deixa o like pra assistir, se inscreve, bora pra mais um vídeo, galera, fui! Tchau! Tchau! Aqui ó, cês tá vendo aqui, é meu portal para o LED, entendeu? E quando eu não chego aqui a cada porta, se esse aqui, se não vem um bichinho aqui, me mandar, entendeu? Aqui ó, primeiro eu vou mostrar primeiro embaixo ó, aqui é minha cozinha, tá vendo? Calma, deixa eu focar aqui pra vocês verem, aqui é minha cozinha, entendeu, e ali em baixa, entendeu, aqui em baixo aqui ó, entendeu, aqui em baixo nesse porão aqui, nesse negócio que eu fiz, se eu quiser, eu te mostrei ó, aqui é o mural dos inscritos, entendeu, aqui é o mural dos inscritos, vai até lá no fim ó, pra vocês verem ó, que também tem outro inscritos ó, que eu pôs no, sem engarrafar pra vocês ó, eu pôs sem engarrafar pra vocês, os inscritos que vocês querem lá no meu canal ó, Marcos Roberto Junior, Navarro Júnior, entendeu, 11 inscritos que me marcou no Instagram, no meu canal do YouTube lá ó, Marcos Roberto Navarro Júnior, entendeu, se vocês também, se vocês também, deixa o like aí, se inscrever no meu canal, comentar alguma coisa lá, vocês também vão aparecer aqui, entendeu, e deixa eu subir aqui, quando eu subir lá em cima, entendeu, quando eu subir lá em cima, eu volto, beleza, calma aí galera, é nois, aí galera, eu subir aqui é muito rapidinho, quer ver aqui, eu vou subir aqui em cima, pra te mostrar, olha o que que é ó, aqui ó, que é meu baú de tesoro, entendeu, aqui meu baú de tesoro, é tesoro, entendeu, tô pra te tirar, olha o que é ó, aqui ó, se você quiser, olha, quando eu abrir aqui ó, como é, ó, quando eu abrir aqui ó ó, né, não acho, capire erreicht ó, agora eu vou subir aqui ó, Eu tô rico demais, eu tô rico, diamante, depois eu te mostrar aqui, e quem quiser que eu, eita, deixa eu ver aqui na espada sem querer, quem quiser jogar comigo aqui na série é só me adicionar na peça, entendeu, é só me adicionar na peça em ele, beleza? Também diamante e ouro, diamante e ouro, tá vendo, desculpa pra te gravar assim, é que eu tô gravando com uma mão, e eu tô jogando com outro, entendeu, desculpa aí. Quando eu subi também lá em cima, calma aí, quando eu subi lá em cima, aquele pano ali, tá vendo? Não se quero por um monte, e ó, eu faço, beleza, calma aí, que aqui ó, aqui, 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 é o meu analis, que é meu quarto, entendeu, que é onde eu durmo, entendeu, aí eu vou por aqui ó, eu pedi, pra vocês falarem, que eu não tenho medo, vou por ali, eu já volto, beleza, mas calma aí, aqui é meu portal, para o Nether, e aqui ó, aqui é meu, como se chama aqui, mas aqui, aqui é onde eu, 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 como fala, esqueci, aqui é onde eu, eu pego, eu pego diamante, ouro, é mira, é mira, agora que eu lembrei, é mira, eu vou te mostrar um negócio que eu queria te mostrar antes, beias, que eu queria te mostrar antes, que eu queria te mostrar antes, que eu queria te mostrar antes, olha, que eu nem gostaria que tava eu queria te mostrar antes, que eu queria, esse negócio que eu queria, esse negócio que eu queria, esse negócio aqui, por meu cachorro que morreu, meu cachorrinho que morreu, olha, meu cachorrinho se chama Doc, que eu queria, ele aqui na série, faz um tempão, faz um tempão que eu queria, ele aqui na série, beleza, quem chegar comigo, quem quiser ir lá comigo na na série, vai te mostrar, meu, meu... America, aí vai te mostrar aqui, calma aí ó, vou te mostrar aqui meu idea, calma aí, vou te mostrar aqui meu idea, calma aí ó, eu vou te mostrar aqui my mid. Calma aí ó, pra você ver, tem muitos de amigas, tem muito de amigas, tem muitos de amigas, tem Eu sou muito amigo, quer ver? Olha O que quer dizer 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 O meu D é essa daqui O meu D O meu D aqui O meu D É isso aqui Maracuza Games 07 Entendeu? O meu D Essa pergunta do meu D aqui O meu D é Maracuza Games Entendeu? Maracuza Games 1 07 Se inscreve aqui no meu canal Beleza Comenta aí O que vocês quiserem aqui Comenta aí beleza Se inscreve aí no meu canal E se que quer dizer Como é que Na nossa daqui Eu só me adicionaria No meu edito aqui Entendeu? Os que quiserem me adicionar aí Para a gente jogar Minecraft Confeduct Entendeu? Deixa aqui nos comentários Falou E eu fui Tchau Deixa o like O meu D O meu D é esse daqui Beleza? O meu D é esse daqui O meu D 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 Na vida real mesmo Se mentira Beleza? E eu queria mandar um salve Também pro meu amigo O meu amigo da hora De coração mesmo Que tá assistindo esse vídeo Entendeu? Meu D ele é Joninho Júnior Que eu chamo ele de Joninho Entendeu? E o Joninho tá lá Na maior dos inscritos Entendeu? É o único que eu já fiz Que ele é meu amigo de coração mesmo Entendeu? Que eu já mostrei pra vocês E é isso Falou E eu fui Aqui ó O meu D é esse daqui Entendeu? O meu D é esse daqui ó O meu D é esse daqui ó Me adicionar na beleza É nóis falou E eu fui Tchau Se sabe aí Joninho é nóis Entendeu? É falou Foi É nóis hein Tchau